Hoje vamos fazer um acidificante caseiro para recuperar o seu cabelo quebradiço, poroso e que não consegue pegar de jeito nenhum, segurar a hidratação dentro do cabelo deixando ele um cabelo opaco, seco e sem vida e sem brilho, então vamos lá! Para dar início a nossa receita a gente vai precisar de 100 ml de água, pode ser água filtrada ou água da torneira mesmo, não tem problema nenhum Outro ingrediente é o vinagre de maçã orgânico, se você não tiver você pode substituir pelo limão a gente vai precisar adicionar 25 ml de vinagre de maçã, coloquei aqui nesse copo que ele já tem a medida certinha para não ter erro nenhum na nossa receita e vou adicionar diretamente num frasco os 25 ml de vinagre de maçã Outro item é o condicionador, que você usa de costume na sua semana, na sua rotina de cuidado eu peguei esse super babosão da Novex, mas pode ser o que você tiver na sua casa vou adicionar cerca de 20 ml ou 2 colheres de sopa de condicionador depois disso você vai balançar, mexer bem, chacoalhar para que tudo venha a ficar bem misturado, tudo bem homogêneo agora eu vou ensinar o modo de uso que vocês devem usar no cabelo de vocês todos os cabelos podem estar fazendo essa receita, tá lindona? primeiro você vai lavar seu cabelo com seu shampoo que você usa durante a semana normal lava o seu cabelo, couro cabeludo bem lavadinho, enxaguei depois você vem hidratando o seu cabelo com a sua máscara, que você usa durante a semana e depois que você retirar a máscara, você enxaguar, você vem aplicando o nosso acidificante em todo o comprimento deixando agir por cerca de 3 minutinhos, tá? ele ajuda a melhorar o pH do cabelo, o cabelo que está desequilibrado isso deixa os filtros mais danificados e ressecados, tá? então ele vai ajudar a tirar o frizz, trata o cabelo opaco então ele tem vários benefícios gente, essa receita vale a pena vocês fazerem deixa um brilho surreal, o cabelo mais lindo e mais brilhoso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje não se esqueçam de deixar gostei aproveita e me diga de que cidade pode você estar vendo esse vídeo um beijo para vocês e até o próximo vídeo tchau! tchau!